É um número recorde. Pelo menos 164 defensores do ambiente e das suas terras foram abatidos no ano passado. O número é da organização não governamental Global Witness no seu relatório anual. O país mais perigoso para militantes e líderes indígenas foi as Filipinas, com 30 mortos. Na Colômbia e na Índia foram registrados 24 e 23 mortos, respectivamente, em 2018. Com 16 mortos confirmados, a Guatemala foi o país com mais assassinatos do género, comparado com o número de habitantes. O evento mais mortal para a ONG teve lugar no estado de Tamil Nadu, no sul da Índia. 13 pessoas perderam a vida durante uma manifestação contra uma mina de cobre. Nas Filipinas, país que destornou o Brasil como o mais mortífero, nove cultivadores de cana de açúcar, homens, mulheres e crianças foram abatidos por indivíduos armados. A extração mineira, seguida da agricultura e de diques e barragens, é o setor mais atingido, segundo a Global Witness. A ONG, criada em 1993 para verificar ligações entre a exploração de recursos naturais e conflitos, pobreza, corrupção e abuso de direitos humanos a nível mundial, tem sede em Londres e Washington. A ONG, criada em Londres e Washington.